Você pôde me fazer sorrir E não há mais nada a acrescentar Desde vivo sem nenhum vazio Agora tudo tanto faz Se minha paciência longe vai Posso ouvir ouvir um pouco mais E o eco que sua voz produz me dá Mais motivos pra estar também Tudo que é meu A você eu dou Não importa o que é Tudo que é seu Quero que seja meu Não importa o que é E assim eu vivo tão feliz Só mudei meu jeito de enxantar Esse povo se tornou muito pra mim Não posso esquecer jamais De onde vim e quem eu sou É que eu luntei Da pequena estrada O preço que paguei Tudo aquilo que eu não fiz Tudo aquilo que eu não fiz Solta, vai! Eu não fiz Queim e quem eu não fiz Queim e quem eu não fiz Queim e quem eu não fiz Tudo que eu não fiz Tudo que eu perdi Eu, perdi O que seja meu Não importa o que é Yeah, yeah Tudo que é meu Amor, se eu for Não importa o que é Tudo que é seu Quero que seja meu Não importa o que é meu Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah